Na sessão ordinária desta terça-feira, 19 de março, a deputada Ana Campagnolo utilizou a tribuna para criticar um material exibido em sala de aula por uma professora de língua portuguesa do município de Chapecó. O vereador Fernando Cordeiro, que atualmente é presidente da Câmara de Vereadores lá de Chapecó, denunciou nas suas redes sociais e também entrou em contato conosco para expor uma situação absolutamente bizarra, porém não incomum, uma situação recorrente, não somente nesta, mas em todas as escolas de Santa Catarina, um episódio muito triste que aconteceu na escola Lourdes Lago, em Chapecó. Então você, pai e mãe, que tem seu filho matriculado na escola estadual Lourdes Lago, de Chapecó, onde inclusive eu também já lecionei, já atuei como professora, veja só o absurdo dentro desta sala de aula. Numa turma de ensino médio, primeiro ano do ensino médio, os adolescentes de 15 anos, aproximadamente 15 anos, foram submetidos a um absurdo, a uma obscenidade por meio de uma professora de língua portuguesa. O não cumprimento da legislação que trata dos laudos com prazo indeterminado para pessoas com autismo pelos planos de saúde que operam no Estado, foi um tema de pronunciamento do deputado Sérgio Guimarães. Nós aprovamos aqui, na Assembleia Legislativa, uma lei feita a quatro mãos, deputado Mauro de Nadal, deputado Sérgio Guimarães e deputado Vicente Caropreso. Pois bem gente, todo mundo sabe que o autismo, ele não tem cura, e que antes do nosso projeto de lei, que já foi aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador Jorginho Mello, os atestados de saúde tinham prazo de validade de seis meses, das crianças com autismo. A cada seis meses os pais precisavam renovar esse atestado, procurar um neuropediatra, pagar 800 reais na consulta, e quando conseguiam esse médico? Pois bem, essa casa fez o seu dever e aprovou. Só que agora os planos de saúde não estão cumprindo. O que? Que o prazo do atestado de saúde é indeterminado, presidente. O deputado Márcio Machado destacou a abertura do prazo de inscrições do programa Universidade Gratuita. Abriram as inscrições para a Universidade Gratuita, em Santa Catarina. Um programa extraordinário, um programa que traz uma nova roupagem para quem está fazendo a universidade no sistema CAF, também beneficiou o sistema privado, que aumentou significativamente os valores, para que eles pudessem participar também. Mas no sistema CAF, o cidadão, como é que eu consigo, Márcio, usar a bolsa? O jovem vai, faz a inscrição, passa no vestibular, processo seletivo, está fazendo o curso. E aí se cadastra no site para poder participar das bolsas. No ano passado foram 200 milhões, agora é 600 milhões. E o programa entra num ápice, esse programa idealizado pelo governador Jorginho Melo, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, o cidadão que está fazendo o curso de medicina pode conseguir a bolsa 100% até o término da faculdade. Já o deputado Emerson Stein lamentou o não recebimento das emendas impositivas por entidades de Tijucas. Segundo o parlamentar, 600 mil reais não foram pagos pela prefeitura do município. Fomos surpreendidos na cidade de Tijucas com uma situação que nos deixa até tristes. Algumas entidades do município de Tijucas, que já vêm passando por dificuldades, onde a Câmara de Município daquele de Tijucas indicou, no ano 2022 para 2023, suas emendas impositivas. E também, 2023 para 2024, suas emendas impositivas. E até hoje não foram pagas pela administração do município de Tijucas. E aí eu recebi mensagens da presidente da AMA do município de Tijucas, que acende o alerta. E hoje, inclusive, alguns pais e profissionais da AMA de Tijucas se reuniram em frente à prefeitura de Tijucas. Tijucas se reuniram em frente à prefeitura de Tijucas.